Coisas que um crente em Cristo Jesus passa, desde que ele se converte. O meu nome é Lindo Mar e hoje eu vou te falar sobre o que a gente precisa saber e o que a gente passa quando a gente se converte. A primeira coisa que temos que saber é que toda pessoa que se converte vai passar por provas. É isso mesmo. Mais cedo ou mais tarde as provas vêm. Então, quando nos convertemos, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar muito conhecimento bíblico. Estudar muito a Bíblia, aprender, porque é o conhecimento da Bíblia que vai sustentar você. É claro que Deus não é Deus. Sim, mas é com o conhecimento bíblico que Cristo nos sustenta. Então, muito conhecimento bíblico, uma vida santa, de oração. Quando a gente comete algum pecado, temos que nos arrepender e voltarmos ao caminho de Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. E aí, a segunda coisa que nós vamos passar é por provas. Isso, a nossa vida vai ter provas muitas, muitas vezes. Mas, ela vem logo em seguida. É por isso que nós temos que estudar a Bíblia para nos preparar para passar as provas. Temos que estar preparados. E a outra preparação é essa. Conhecer a palavra de Deus, genuinamente, para que a gente possa estar firme em Cristo. Uma segunda coisa que nós precisamos saber é que você pode ter certeza que o diabo vai tentar você. Qualquer um. Se você se converteu verdadeiramente, você vai ser tentado. Na sua prova, você vai ser tentado. E, se o próprio Jesus foi tentado no deserto, pelo próprio diabo, ele também vai tentar a qualquer um de nós, quando nós nos convertermos. Só que nós temos um tempo, que é a lista da preparação. Quando nós nos convertemos, o diabo não já chega nos tentando. A gente vai ler a Bíblia, aprender, e mais uma tentação vai vir. A prova vai vir e o diabo vai nos tentar. Pois bem, isso é um fato. E outra coisa. O diabo não vai tentar a pessoa naquilo que ela é forte. O diabo vai tentar você, ou eu, ou quem quer que seja, na hora que você estiver mais fraco. E na hora mais oportuna. Ele não vai tentar uma pessoa naquilo que ela é forte. Ele vai tentar na fraqueza dela. Note que quando o diabo tentou Jesus, ele estava já 40 dias sem comer e sem beber, com fome. Por isso que ele falou para ele. Aproveitou que ele estava com fome e pensou que podia ser mais fácil tentar ele na hora que ele estava com fome. Se você estiver filho de Deus, já foi direto, já dizendo assim, se você é filho de Deus, faz com que as pernas se transformem em pão. Ele já lançou um desafio que Jesus respondeu. Nem só de pão viverá o homem. A terceira coisa, aliás, é que ele vai usar, e muitas vezes, a própria Bíblia para tentar você, como ele fez com Jesus. Não foi escrito que ele disse? Levou Jesus no alto do templo e disse, Pura daqui abaixo, porque está escrito que Deus dará a ordem aos anjos para que você nem sequer de uma pele tropece. Eles vão te apanhar. E aí é a hora do seu conhecimento bíblico, porque o diabo vai tentar você usando a própria Bíblia. O que vai dizer muito, muito nos dias de hoje. Pessoas tentando Deus usando a Bíblia. Então, muita atenção, muito cuidado, porque assim como o diabo tentou Jesus, ele vai tentar você também. E ele vai usar a Bíblia. Então, essa é uma coisa que temos que ter muito cuidado ao ler a Bíblia, estudar, aprender, genuinamente como ela é. Para que nós não caímos na cilada. Porque o diabo, porque a gente pode se enganar. Se nós não tiver conhecimento, o Espírito Santo, para nos guiar, o diabo pode nos enganar facilmente. É por isso, mais uma vez, que eu digo que a gente tem que nos preparar para esse dia que ele vai vir, mais cedo ou mais tarde. E em quarto lugar, você precisa ter paciência. Porque com certeza a tentação é forte. Se você é um genuíno servo de Deus, ou um filho de Deus, como as escrituras dizem, se você aceitou Jesus de verdade e se converteu de verdade, então o diabo vai tentar você fortemente. E aí é a hora que você precisa estar preparado, ter paciência, muita paciência. Porque vai ser muito difícil. Note que quando o diabo tentou Jesus, Jesus estava passando com muita fome. Mas Jesus resistiu até o final, com sabedoria e com poder. No final das contas, Satanás teve a ousadia de oferecer tudo o que o mundo tinha. Olha que até isso. Isso também é o tipo de tentação que acontece muito. É sobre dinheiro, riquezas, poder. Então, isso pode ser uma tentação muito forte. Mas em troca, ele vai querer desviar você do caminho de Deus. Vai querer fazer você pecar. É justamente isso. Essa é a ideia. Note que quando ele tentou Jesus, pela última vez, ele mostrou todas as suas riquezas do mundo, todos os poderes, e falou, tudo isso eu te darei, se você se ajoelhar e me adorar. Claro que aí foi a hora que Jesus usou já a sua autoridade e expulsou ele. Sai, Satanás, porque está escrito, só o Senhor, seu Deus, você adorará e oferecerá culto. Então, fica muito com cuidado para não cair também nesse tipo de tentação. E segura firme, porque assim como Jesus ficou firme até o final, você também precisa ficar, porque vai ser dura a tentação, a sua prova. Note que quando terminou a tentação, a prova de Cristo, os anjos vieram e lhe trouxeram comida, alimento, e ele se fortaleceu. Assim também acontecerá com você. Se você se sentar firme, no final, Deus vai providenciar e trazer bonança na sua vida. É claro que, pelo que a Bíblia nos mostra, a tentação vai embora, a prova vai embora, mas o diabo pode voltar em outra ocasião para tentar você outra vez. Isso acontece, não tem jeito. As tentações vão vir, então é por isso que você está sempre preparado para toda a vida. A partir do dia que você se converteu a Jesus, você precisa estar sempre atento, sempre preparado, porque a tentação vem das mais variadas maneiras, e ela só vem mais naquele ponto fraco, no seu ponto fraco e na hora que você está no deserto. na hora que você está mais fraco e na hora que Ele vem te oferecendo algo, em muitos casos, como um socorro, mas é algo ilícito. Pode ser qualquer coisa. Você está direto, antenado, na Palavra de Deus, firmado, lendo, por exemplo, em oração, e pedindo a Deus as suas bênçãos espirituais, e a sabedoria, entendimento, discernimento, para estar sempre atento a tudo. Não é estudo demais, teologia demais, isso é ótimo, quanto mais você estudar toda a Bíblia, teologia bíblica, é ótimo, isso é perfeito. Mas não é só isso, isso não é o suficiente, você precisa também estar orando a Deus, e ter consciência, buscar de Deus a verdade, e nunca achar que só estudar o suficiente, precisa buscar de Deus misericórdia, pedir a Deus que Deus sempre lhe ajude, para que você nunca seja enganado, esteja sempre com você, esclarecendo, luz, para que você nunca seja enganado, porque muitas pessoas se desviam, estudam muito a Bíblia, e daqui a pouco se desviam para outros caminhos, e acaba sendo, não adianta de nada, todo estudo. Então, o estudo é ótimo, é preciso, é necessário, com oração, humildade, e buscando Deus a luz verdadeira, tá bom? Se você gostou, ou acredita que é útil, compartilhe, deixe um joinha, e deixe nos comentários, o que você acha, também a sua pergunta, a sua opinião, por mais que você seja contra o que eu falo, deixe lá também o seu comentário, também é importante, é comentar, porque nos comentários também, a gente acaba aprendendo muito, uns com os outros, se você deixar um comentário, na maioria das vezes, eu respondo, sempre que eu puder, eu vou estar sempre atento, para responder, os comentários, se for pergunta, se for uma crítica, eu também, vou ler sua crítica, se tiver algo para falar, eu falo, se for uma questão, se não tiver, mas eu vou estar sempre lá, vendo, e se puder, respondendo tudo, tá bom? Então, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo. a gente se vê no próximo.